Eu trabalho na internet, bro. Acabo por ter sempre rendas passivas. Mas já, isso pra mim é sempre bônus, mano. Eu não conto com esse cash. Isso pra mim é bônus. Tudo que é passivo pra mim é bônus. Tipo, eu não conto... Não conto com isso, mano. Até porque é sempre irregular o cash que eu ganho passivo. Não é certinho. Que profissão querias ser, hein, criança? Mano, olha, já quis ser boas cenas. Já quis ser biólogo. Foi a primeira profissão, acho eu, que eu quis ter. Já, ser biólogo. Eu curti boas animais, então, tipo... Mas animais, tipo, na selva. Eu via boé, tipo, Bear Grylls, via boé merdas no Discovery Channel. Via BBC, via essas merdas. Então, eu queria boé ser biólogo, yeah. Mas, tipo, biólogo. A minha ideia de biólogo, na altura, era tipo... Era um gajo que andava aí a documentar animais, mano, na selva. Era tipo isso. Acho que foi o primeiro... O primeiro... Trabalho que eu quis ter. Depois esqueci de jogar futebol, claro. Cheguei a jogar futebol. Depois esqueci de tenista. Joguei ténis, boi anos. Já esqueci nadador, fiz natação, também boi anos. Eu já fiz boé de esporte, yeah. Jogador de ping-pong, também, já quis sair, yeah. Comecei a ser jogador de ping-pong, yeah. Mas, yeah, mano, trabalho, trabalho. Nunca me imaginei esse encontro de trabalho, estás a ver. Mas, se não é ser empresário, agora, que tens um trabalho que eu quisesse boé fazer, tipo, gajos que te digam, ah, quer ser bombeiro, essas cenas, pá. Nunca... Não houve nenhum jogo que eu dissesse, yeah, quero boé fazer. Quero boé ter um jogo. Normal. Só sabia que não queria ter um trabalho normal, né? Mas isso ninguém quer, né? Normalmente. Always wrong. Always wrong. Amém.